Aqui só para finalizar e até já antecipando algumas dúvidas que as pessoas costumam colocar, então assim só mais alguns minutos porque algumas dúvidas estão relacionadas com isto, muita gente fala, mas durante anos eu também pensava, o Chico não foi Flávia, não foi Joana, diziam que era a Caroline Bodin, a médio de Kardec. Só que em 1977 o Espiritinhas de Castro ditou várias mensagens belíssimas e históricas para o Chico e o próprio Chico fez questão de dizer que era para ser publicado em livro. E em 2006, um pouquinho antes, o Geraldo Lemos Neto, que é amigo do Caio Ramaciotti, que foi esta família para a qual ele dedicou e foi organizadora do livro, eles combinaram fazer o livro. O Geraldo fez o prefácio, mas depois, muita gente questiona porque o prefácio do Geraldinho fala das vidas da Inês de Castro como Flávia, Joana e Caroline. E portanto, não são vidas do Chico, mas sim da Inês, mas o Caio preferiu que essa apresentação mais ligada às vidas do Chico e a essa questão fosse retirada. Chegou um acordo normal e amigável com o Geraldo porque ele quis destacar a sua história com o Inês de Castro, porque ele é o Pedro, o Dom Pedro I de Portugal, assim como o seu pai, é o Dom Afonso IV, que foi o rei que mandou assassinar a Inês, naquele que é o romance histórico mais dramático e conhecido da história em Portugal. Mas o Caio, em todas as edições, ele reafirmou que ele era o Caio e que Inês de Castro era o espírito da Flávia, da Joana e da Caroline. E baseou-se isso em manuscritos originais do Chico Xavier, que a qualquer momento ele pode mostrar. E portanto, quem duvida que esses manuscritos existam, como não existem em vários outros livros, alguns até foram queimados, é estar a questionar a idoneidade de uma família muito querida de Chico Xavier. E portanto, é dito de forma clara que essas são vidas de Inês de Castro e não de Chico. Portanto, o que fica para a eternidade é a obra do Chico. E, portanto, desmente o quadro que os opositores da tese lançaram, Mas, como se não bastasse isso, depois de serem desmontadas essas vidas de Chico, eles adotaram aqui por uma outra estratégia. Na vida do século XIX, para que o Chico não fosse Kardec, eles disseram que o Chico tinha sido Dolores. Primeiro eles disseram que foi Dolores, que nasceu no século XIX. E depois mudaram uma segunda versão. Eles disseram assim, olha, afinal, o Chico foi a médium já-fé de Kardec. Mas ela fugiu para Barcelona e trocou o nome para Dolores. E casou lá com o Pablo Hernandes, que o Arnaldo Rocha disse que era ele mesmo. Só que, num livro com um grande pesquisador e amigo do Chico e do Arnaldo, de 1995, o Arnaldo Rocha, nesse mesmo livro, diz que ele, na última vida, foi uma mulher espanhola. Sabelo Hernandes. E, portanto, completamente contraditório com o livro que o autor se aproveitou dos testemunhos do Arnaldo, como nós vemos aqui, bastante confuso, mas ele foi mais vítima do que propriamente responsável, porque teve que dar a cara por muitas contradições de histórias que ele nunca tinha ouvido. Bem, o Chico, já na época, tinham falado que tinha sido uma médium ou outra, ele franziu o rosto e disse, o quê? Eu ter sido a Jafé, coitada, ela não aguentaria o que o Chico aguentou, certamente. Até porque Jafé, como nós soubemos, até através do filme, mas já tínhamos documentos, nesse sentido, ela caluniou o Kardec, processou-o por não ter o nome dele, e ganhou a vida como médium. Se as pessoas acham que de Kardec para Chico foi uma mudança, então, de uma médium totalmente endividada, problemática, eles falam que em 30 anos, isso é que seria um salto quântico, e a natureza não dá saltos. Tinha que ser, o Espírito da Verdade ia escolher um missionário, ou ia escolher uma pessoa muito traumatizada e muito problemática. Eu acho que nós devemos respeitar um pouquinho mais, na nossa ignorância, a sabedoria do Espírito da Verdade. E, como se não bastasse isso, esta história da Jafé também foi desmontada. Um amigo nosso em França, o Pierre, ele foi a Paris, aos arquivos de Paris, na sequência da pesquisa inicial do Carchet, que tem documentos inéditos de Kardec também, e ficou comprovado, através do seu testamento, que ela não tinha fugido para a Espanha, nem mudou de nome, nem desencarnou lá. E é isso que está comprovado. Aqui não são opiniões. Está comprovado em documentos. E manuscrito pela Jafé. E assinado. E o que é que se chegou à conclusão? Todas as teorias desse grupo foram desmentidas. A Ruto não fugiu para a Espanha. Viu em Paris. Não mudou de nome para Dolores. O seu nome nem era esse. Era Céline Bequé. Ela não desencarnou em Barcelona, porque nem sequer foi para lá. Mas em Paris, no outro ano, e não se casou, como eles disseram, porque morreu solteira. Então nós vemos aqui três versões que confundiram, e continuam infelizmente a confundir, muitos espíritas, que nem toda a gente vai estudar e comparar. E o que é que há por trás disto? Deixa a todos confusos. E, assim, isto é uma novela interminável. E, como se não bastasse haver duas versões, que são mudadas em função das provas que nós apresentamos, houve uma terceira versão, em que eles disseram que a Dolores, afinal, não viveu no século XIX. É o próprio autor do livro que recolheu os depoimentos do Arnaldo, que disse isso depois do Arnaldo desencarnar, que um quadro que eles sempre falaram, que era as espanholas, o XIX era uma delas, que eles levaram esse quadro ao Divaldo, até colocando o Divaldo em posição delicada, e ele, num vídeo que nós temos arquivado e é público da rede Amigo Espírita, ele diz que essa encarnação do Chico nós colocámos de propósito no século XIX, mas não foi nesse século que essa espanhola viveu. Olha, no mínimo, a gente fica com uma expressão como esta do Chico. Acho que também fala por si as pessoas que retirem as suas ilações. E nós, bem antes desta declaração, nós sabíamos, através do Geraldinho, que, porque ele tem em sua posse parte dos documentos que o Chico lhe deixou, tem um livro em que ele, daquilo grafado, fala da sua vida como consuelo, que teve um pseudónimo de Dolores, que realmente nós já sabíamos que ela tinha nascido no século XVIII. E é uma vida bem interessante. As pessoas podem até perguntar, não, como uma vida no anonimato de um espírito missionário? Pensem, por exemplo, na Alcione, que é um espírito de sírio super elevado. Alguém, ela quando foi cela de Lúcios, ainda ficou conhecida como Santa Marina. Alguém soube, se não fosse a obra do Emmanuel, belíssima renúncia, que ela tinha encarnado, se não fosse relatada a história por Emmanuel e pelo Chico, ninguém ficaria a saber, porque esta vida da Alcione foi para, tinha vários, em particular um, mas o coração dela estava ligado a vários outros, que ela quis ajudar. E no caso de Consuelo, o Chico um dia poderia nos explicar todos os contornos dessa vida, mas nós já temos vários indícios. Além de ajudar vários amigos que se iriam reencontrar com ele no futuro, há uma história muito marcante na vida de Consuelo, que foi útil para a vida seguinte como Kardec e depois como Chico. Sobretudo esta, e nós vamos ver resumidamente como. Então, além deste livro que o Chico entregou ao Geraldinho e será divulgado em tempo oportuno, é muito curioso que o Geraldinho falou-nos disto em 2015, bem antes daquela declaração do autor do outro livro. E, poucos meses depois, a neta desta senhora, que está no meio, que é a Dona Leonor, e que é filha da Dona Dulce, a Consuelo, contactou-nos por causa de umas fotos que nós publicámos na nossa página de fotos do Chico, e eu perguntei-lhe se ela sabia porque é que ela se chamava Consuelo. Lembram-se que a Consuelo é um nome que nós já sabemos que era o da vida anterior do Chico. Aí ela foi perguntar à mãe mais pormenores e disse-nos que o Chico falava dessa vida para elas, ela deu testemunho em vídeo a Dulce, em vídeos muito bonitos, em conjunto também com a Dona Branca Martiniano, que é a outra irmã, e que ambas têm vários vídeos com várias evidências de o Chico lhes ter mostrado que era Kardec. E depois, à medida que foram dados estes testemunhos, nós começámos a fazer as peças do puzzle a outras coisas que nós já tínhamos lido em outros livros do Chico. Por exemplo, neste grande livro que recolhe as reportagens do Clementine Alencar, na década de 30, ele diz que o Chico, o próprio, fala de duas encarnações, uma delas no circo Guérin, que era um circo em França, e que tinha sido dois séculos antes, ou seja, no século XVIII, e não no século XIX. Depois, há uma outra referência aqui neste livro, que nós já vamos falar, e depois contactámos a família do Clóvis Tavares, o Flávio e a Dona Hilda, uma querida alma muito ligada ao Chico, e ela confirmou-nos que sempre ouviu falar da Dolores, e que o seu nome realmente era Consuelo, só que foi tanto o sofrimento da vida dela, que o Chico adotou esse nome, porque ela teve muito mais dores na vida do que deu Consuelo. E neste livro do Clóvis Tavares, é publicado um poema de Pablo Sito, que até lhe deram o nome dele a um pavilhão, lá na Escola Jesus Cristo, aí no Estado do Rio também, que o Pablo Sito dedica esse poema ao Chico, que foi a sua mãe, dois séculos antes. É muito bonito. E depois, neste livro do Humberto Fabre, que conviveu com o Chico, também o Beraba, ele disse, porque ele estava na fase em que recebia muitas mães que tinham perdido os filhos, que ele sabia o que era perder um filho. E da forma como ele perdeu, que foi o que aconteceu nesta vida de Chico. Ele, quando o circo Guérin foi à Espanha, que era um circo francês, era um circo que tinha ciganos, o filho dela, que era o Pablo Sito, fugiu com o circo, muito provavelmente, uma criança ainda, um pouco antes da adolescência, e nunca mais apareceu. Foi um sofrimento ainda maior, porque nem sequer sabia que ele tinha morrido, como veio a saber só vários anos depois que se tinha afogado no Sena. E nós já tínhamos visto também vários indícios que Chico tinha vidas passadas na Espanha, como com o casal Nene e Francisco Galves, e o doutor Oswaldo Castro, que também foi médico do Chico, ele revelou, apesar de haver dúvidas de algumas pessoas, de quem seria esse filho, e nós respeitamos as outras homenagens, mas desde o início que a dona Dulce, que tem uma mediunidade muito intuitiva e muita ligação ao Chico, sempre, ela foi irmã de Chico nessa vida, ela sempre intuiu que tinha sido o Valdo Vieira, esse filho que o Chico perdeu. E, de facto, nós temos vários vídeos, e tem um livro do Valdo, em que ele fala disso, que foi filho do Chico, só que ele, tal como em outras declarações infelizes, ele mudou o século também, tal como o outro grupo, porque ele diz que foi Zéfiro, mas o Chico refugou a vários amigos, como o César Carneiro, em Uberaba, que o Valdo Vieira foi o escritor do século XIX, Robert Browning, que casou com a grande escritora Catherine Barrett, que era uma grande espiritualista, mas o Robert ficou sempre mais materialista. E quando o Valdo reencarna, para se juntar à missão de Chico Xavier, ele chega, por exemplo, um dos livros que ele psicografou é exatamente do Espírito da Catherine, com o pseudónimo de Maria Celeste. Por isso que o Chico e o Valdo referem várias vezes, e nós temos uma outra foto, além desta, em que o Valdo gostava sempre de aparecer ao pé da mãe dele do século XX e da mãe dele do século XVIII. Então, para concluir, o assunto é muito vasto, mas vamos trocar umas ideias, só refletir sobre esta questão, que também o Kardec soube-se recentemente, através de uma carta inédita, eles tiveram uma filha adotiva, mas que desencarnou ainda criança. Então, também foi algo semelhante que o Kardec tinha passado na vida anterior e, sobretudo, auxiliou muito quando ele foi chique para sentir a empatia com os entes queridos que tinham partido e abraçar-se e doar-se a todos esses familiares. terminados. Obrigado.